De noite. Ai, Val, que horas que todo mundo vai chegar? Ah, também não sei. Ding dong. Deve ser alguém, Val. Atende a porta. Oi, gente. Oi, Val. Chegamos cedo? É. Ah, tudo bem. Ding dong. Oi, gente. Oi, Val. Ding dong. Oi, Poppy. Oi, Tronco. Oi, Val. Podemos entrar? Claro. Tá bom. Oi, gente. Oi, Poppy. Oi, Tronco. Oi. Ah, vocês trouxeram as fofurinhas com vocês. Obrigada, Blues. Vamos começar essa festa do pijama. Vamos para o meu quarto. Tá bom. Ah, ela é uma gracinha. Muito obrigada, Val. De nada. Vamos fazer o que agora, Val? Continua. Continua. Tchau, tchau. Tchau.